Chega o Sol 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 Com louvor Com a fé Vou romper as barreiras Da adoração E entregar O melhor Que há em mim Eu posso dançar Eu posso procurar Eu posso cantar Eu posso gritar Eu posso dançar Eu posso pular Eu posso cantar Eu posso gritar O Senhor já nos libertou Das mãos de faraó Já passamos pelo deserto também Ele não nos deixou só E hoje eu já posso sentir A sua chequinar A cada concerto Já está nesse lugar E se o rei da vida dançou Eu também posso dançar E se Miriam dançou Eu também possa dançar Eu também posso dançar E se Miriam dançar Eu também posso dançar